Todo sábado a gente dá mérito pra um caminhoneiro ou um motorista de ônibus, até mesmo de carro pequeno. Que top! É, e hoje, olha que homem bonito que tá chegando aqui, que é o seu Carlos, tá um pouquinho machucado, né seu Carlos? Pera aí, vamos na 1 aqui, ó. Seu Carlos, há quanto tempo o senhor é caminhoneiro? 36 anos, 37 anos por aí. 37 anos na estrada. Vamos, ô Cheio de Aque, chega aqui, vamos batizar o homem como rei da bolé, o senhor vai ficar aqui, né? É, cadê? Cadê? Vamos lá, 1, 2, 3, Filipão, cadê a música do rei da bolé? Aê! Batizado como rei da bolé, o senhor vai sentar aqui, ó, cuidado pro senhor não cair aqui. Aê, vai chegar, ó, o senhor é casado? A esposa tá ali, mas vai ficar perto de uma mulher bonita, não tem jeito não, tá? E o senhor fica, pode sentar, fica à vontade, hoje o programa, vamos lá, vamos lá. Aê, fica à vontade, seu Carlos, hoje é o rei da boléia, qual que é o nome da paixão? É, Dona Doracina. Dona Doracina, um abraço pra senhora, Dona Doracina, que está acompanhando o programa aqui, juntinho conosco aqui.